Direto lá, bora lá, ó, tem uns caras já indo aqui, é lá que tem o tembão, rapaz, esse cara aí eu acho que é de lá da minha família, tenho certeza, velho, esse cara aí, ó, vamos chegar primeiro que ele. O cara não pode entrar não, que a polícia é enjoada, que ele arrumou, tem uns caras armados ali, aquela bota ali, então se nós pegar vai dar ruim, vamos perguntar eles, tem coragem, perguntei, perguntei os caras ali se a bota é deles, bora, eu tenho, bora, 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 calma aí, ô rapaziada, vocês estavam esperando os PM aí, né, deixa eu perguntar aqui, É, quais são os carros dos senhores? Tem algum que tá em falta aí? Aquela moto que tá ali atrás é dos senhores? Não, valeu, meu patrão, aí gente, muito obrigado, tá? Só esse aqui que não, o áudio aqui, ó, beleza. O áudio é o preto? Ah, o prata. O áudio é o cromado, ó, o prata. Valeu, mano, é nóis. É nóis. Fazendo dinheiro com a chuva. Ô, vou levar os dois, pô, vou esconder a sua moto ali, ó, bora. Esconde lá. E aí, gente, deixa eu falar pra vocês. Vai, bê. É, além de ladrão, eu vendo curso, sabe? E eu comecei vendendo sabonete... Você faz curso lá? Não, eu vendo curso, eu comecei vendendo sabonete, e eu fiquei milionário, comecei vendendo sabonete pra internet, virei milionário. Aí, você tem interesse de participar do meu curso, eu tô cobrando cem mil. Não, não. Cem mil, cem mil, tem dez vagas só, sabe? Aí eu roubo hoje em dia só por hobbit. Mas eu já sou milionário. Pode escrever, pai. Não, não, valeu, obrigado. Fechou, oportunidade única. Em cinco passos para se tornar um milionário, você tem certeza? É, meu, tá certo. Fechou, valeu. Uma vez curto. Para, véi. Ah, guri, agora nós fomos... Tá no caminho. Só bora, vai, vai. Rapaz, os caras de bambu, deixando é levar o carro. Cê é louco, fi. Ah, essa rendeu, hein? Caraca, só que tá sem pneu. Fazendo dinheiro como a chuva cai. O problema é que é andar desse jeito aqui, mano? É... É foda andar desse jeito aqui, carro roda. Rapaz, o povo aqui tá feio, hein? Dig, 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 e... Ah, isso aqui tá pesado pra mim, hein, mano? Isso aqui é louco. Hum, agonia que dá esse pneu rastando no chão, velho. Ai. Ó. Ó, só, 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 só. Pra mim tá ruim. A mente ficou ruim do nada aqui, cara. Caraca, a mente aqui ficou horrível. Vai crachar. Vai não, vai não. Fica de olho. Tá louco, crachar. Crachar o quê? Tá maluco? Posso te acompanhar lá dentro? Calma aí, só autorizar aqui. Calma aí. Pessoal, vou entrar aqui mais o Zé, beleza, no QG? Vou entrar aqui mais o Zé, no QG, beleza? Só pra deixar o carro lá dentro, só pra deixar lá dentro. Porque eu tô com dois carros aqui, ele tá com um, eu tô com outro, beleza? Beleza, ele foi... Beleza, vou mandar ele esperar lá fora. Não, mas ele vai entrar lá fora. Entra aí, Zé. Deixa aí, espera ali fora pros caras não enjoarem, beleza? Você tava lá na Mumu 10, não tava, Zé? Vai lá. Esse você pegou lá na Mumu 10, né? Foi, mano. Eu vi, você viu meu helicóptero saindo de lá, né? Ô, cowboy. Ô, cowboy. Deixa eu falar. Além de ladrão, cara, eu vendo curso. Eu comecei minha vinda vendendo sabonete, me tornei um milionário, sabe? Sim. Aí, eu faço isso só por hobby. Aí, hoje em dia, eu escrevi um livro e tô vendendo curso. Cinco passos para se tornar um milionário. Você tem interesse, cara? No momento, não tem, não, pai. Oportunidade única, cara. Cem mil é inscrição. Eu tenho dez vagas só. No momento, não tem, não, pai. Rapaz, você vai perder a oportunidade. No momento, eu vou. Então, tá bom. Depois, se você não tá milionário aí, você que sabe? Né? Palhaçada é isso, hein? Rapaz, pegamos a moto e pegamos o manoburguine. Tá bom, né? Tá de aguentar. Bora de ouro. Bora. Acelera. E aí, ó. Vamos lá buscar a minha motinha. Eita, eita. Essa outra aqui tá doida. Larga a mão de ficar ali, cara. Vamos trabalhar. Ixi, o cara voou, rapaz. Voou, cara? Voou. Tá bem aí, mano? Tá bem aí, filho? Tô bem, tô bem. Tô com a vida. Fui lá, ó. Tamo junto. Tá, pô. Pois. Valeu, desculpa aí. Eu tava limbando, pô. Tava mesmo. Que isso, cara? Esses cluman aqui, mano. Ah, são doidos. Nossa, a maciedade tá pesada demais, mano. Tá mesmo. Deixa eu mais por esse lado aqui. Tá meio pesada. Que isso é mais, cara. Rapaz, eu tava na URUS ali, começou a travar, foi tudo. Pô, não é, mano. Aí que minha mente não é ruim, não, cara. A mim também não é tão ruim, não. Não é tão ruim, não. Leveu um negócio desse? Ué, doidão. Tomara que não é tão barra chegar lá da polícia. Você deve tá lá. Já que URUS assim, mano, os caras gostam de meter branco lá. Levaram o áudio do cara? Levaram. O ele ganhou, né? Olha lá, olha lá. Olha, tá bom. Bora lá no QG, pô. Dá, falar um pouquinho. Eu vou lá pra frente, cara. Larga mal, cara. Bora fazer dinheiro. Ah, pô, eu tenho muito dinheiro lá na conta. Então presta um milhão, hein? Parai, mano. Aí você me quebra, cara. Que isso, cara? Você tem quanto aí na conta? Agora, agora, nesse exato momento? Hã? 45 mil. É doido, cara. 45 mil. É sério? Sério, sério. Juro pra você. Caralho, mano. E agora? Agora eu tô lascado. Tem dinheiro não, pô. Mas e agora? Os que nós pegamos aí pra limpar daqui dá quanto? Dá uns 100 mil? Eu tenho 50 mil sujos só. Eu tenho esse valor limpando aquele valor lá. Eu tinha 26 mil antes, só que eu comprei um laço, pô. Eu vou tentar te salvar. Meu pix é Zé. Ah. Zé, 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 Zé. Vou fazer a boa pra tu mandar um valor aí pra tu aí. Pô, coisa boa, mano. Só agradeço. Vou te mandar um valor aí. Só pra comprar um pão aí no final de semana já tá bom. É, pô. Que isso, meu parceiro? Valeu. Caraca. Ah, só lá de vez em quando lá, pô. Quando eu pegar umas motinhas aí. Não, fechou. É isso aí. É isso aí. É nóis. Vou lá, pô. É nóis. Valeu. Valeu. Cuidado aí, hein. Ih, ganhei 300 mil ainda, meu truta. Coisa boa. Fiz uma graninha. Agora eu vou lá lavar aí 50 mil. Só pra ficar no... No lucro. Nossa. Nossa senhora. Que isso, cara. É isso que eu falo, mano. Nossa, o cara é doido, mano. Vem na contramão. Que isso, cara? Que que é isso, cara? Cara, mas eu tô pelou, cara. Meu Deus, que merda eu fiz, viado. Que merda eu fiz. Ai, cara, eu tô doido. Quebrou a doido, porra. Levanta, viado. Não me preocupa assim não, doido. Não, moço. Levanta, porra, que isso é assim aí, porra. Foi mal, foi porque não, caralho. Eu tô sentindo minha coisa, cara. Eu te levo no hospital, porra. Vou mandar 100 mil nessa brincadeira. Eu vou mandar 100 mil. Opa, que? Manda aí, cara. Ué! Falou, tá falado. Falou, tá falado. Não, eu achei que você tava morrendo. Não, eu tô, pô. Tá doendo aí, mas é dinheiro, dinheiro, dinheiro cura. Vai, manda aí, é dinheiro cura. Vamos mandar 100, mas você quiser mandar 200, é que você... Não, vamos mandar 100. O Pix é ZE. Z, ZE. Minúsculo. Ah, não, mano. Falou, falou 100, tomou 10. Oh, pô, é porque eu só tô com 10 mil aqui. Mas ajudou. Quer atropelar de novo? Não. Eu não tenho dinheiro. Falou, mano. Que isso, cara? Falou. Se você vai te levantar, tem ganho de 100 mil, pô. Tia, mesmo. Falou, cara. Falou, mano. Não dá pra andar de moto, não, mano. Você cai muito fácil, cara. Andar de moto aqui na cidade, você cai facinho, facinho. Facinho, facinho, facinho. Facinho, facinho, facinho. Não tem como. Não tem jeito. Não tem jeito. Ou essa parte da cidade aqui tá pesada pra mim, cara. Do céu, o que tá acontecendo. Vou guardar essa moto, que se eu ficar andando com ela, mano. Eu vou pro Beleleu. Polícia tá doido. Polícia tá birutinha, birutinha. Salve, seu polícia. Opa. Que nada deve ser polícia não, gente. Alguém que roubou o carro da polícia. Certeza. Deixa eu levar essa grana antes que alguém me mate. Se alguém me mate, já era, né? Você é louco. Olha. Só os frames caindo. Tamo junto, Nasta. Oxe. Oi. É a minha. Vamos dar uma lavada no dinheiro aqui, né? E aí, meu parceiro. Tudo bom? Boa tarde. Vou passar comigo. Tranquilo? Boa tarde. Tem um drink aí? Tem sim, cara. Coisa boa. Você tá na fila aqui? Tô mesmo. Não, é a moça que tá na fila aqui, moça. Não, chegou agora. Não, pode ir. Acabei de pegar a droga aqui. Coisa boa, coisa boa. Os caras aqui é cabreiro, hein? Boa tarde, boa tarde. Vou mandar meus 50 mil. Qual o passaporte? O Pix é Z. Z. Me fala o passaporte que é melhor. 211. Zé Periquita? Ele mesmo. O próprio. Valeu, meu parceiro. Só agradece. Aí, querido. É nóis. É nóis. Falou. Valeu, valeu, cara. Tchau. Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí moço, tudo bom? Deixa eu fazer uma pergunta. Aquele carro ali na frente é seu? O azul ali? Não, o vermelho lá do outro lado da rua. Não, mas o dono tá ali do lado, pô. Não, o que? Jerobar? Jerobar? Não, eu não faço essas coisas não, moço. Eu tô querendo comprar, eu sou milionário. Eu sou milionário. Eu não faço essas coisas não. Jamais. O dono tá ali, então. Não, eu vou lá falar com ele. Pode ficar tranquilo que eu vou lá, tá? Obrigado. Olha o cara que tá fingindo ser polícia, ó. Salve, meu parceiro. Salve, gostoso. Tudo bom? Sertinho, legal? Chuchu, beleza? Deixa eu falar, tu quer vender esse carro seu pra mim, não? Quero não, tá de boa. Eu compro, tá? Tá de boa. Cara, você vai ficar me humilhando agora? Você acha que eu não tenho dinheiro pra comprar um carro daquele? Eu tenho uma Ferrari, falta um Lamborghini. Oxe, eu. É porque eu só tenho ela, mano. Se eu vender ela, eu ficar com o quê? Aí tu fica sem ela, mas fica com milhões na conta, zoai. Não, eu ficaria de pé, não. Ó, vou te falar o seguinte. É, vou te oferecer outra proposta. O que acontece? Diga. Eu comecei minha fortuna vendendo sabonete pela internet. Sabonete de vários sabores, caixinha com 20 sabonetes vendendo pela internet. Comecei minha fortuna assim. Me tornei um multimilionário muito fácil. Até hoje eu tenho uma fortuna muito grande. E eu tô abrindo, eu fiz, já escrevi dois livros e tô abrindo o curso agora. Como se tornar milionário em cinco passos. Se eu não tenho interesse em participar, não, apenas 100 mil dólares você pode estar participando do curso. E ó, que só tem três vagas. Eu não vou abrir pra todo mundo, porque nem todo mundo tem direito de ser milionário. Eu já sou milionário. Ué, mas você pode dobrar ou triplicar sua fortuna com meus conselhos. Não, mas eu já tô. Eu já sei duplicar dinheiro já. Tem um negócio chamado cu, cu. Se você der cu, tudo você tem. Não, cara. Eu mexo nas coisas não. Eu mexo não. Então você quer dizer que meu conselho não serve de nada, não é? Rapaz, é ter que dar cu. Olha só, quando você quiser ser um milionário, tu fala comigo, tá? Tchau, obrigado. Olha, palhaçada, hein? Uma palhaçada isso aí, uma palhaçada. Não dá pra entender esses caras, não. Tudo doido. Opa, tem um helicóptero ali, hein? Opa, tem uns carros aqui, hein? Salve, meu parceiro. Salve. Certinho, legal aí, meu brode? Certinho. Tá o que, mecânico? Sou não, sou não. Valeu. Tá, achando que sou mecânico, é? Sou mecânico, não. Deixa eu arrumar minha roupa aqui, que tem um trem me incomodando. Puxa. Eita, tá lotado, hein? Olha aqui, olha aqui. Ai, ai. Amiga, com meio ou sem meia? O cara entrou na minha roupa. Eu vou deixar com a minha. Pronto, gente. Agora eu tô naquele pique. Deixa eu subir pra cima, porque pra baixo não tem como. Nossa. Ó, o cara tá vindo atrás. Ó, o cara dono. Ó, o cara tá vindo, meu parceiro. Oba. Salve, meu povo. Beleza? Tá vindo aí, cara. Tô ouvindo, meu parceiro. Você sabe que tem algum lugar aí que tá recrutando? Ah, recrutando o quê? Pra família. Pior que eu não sei, meu parceiro. É, entendo. Chegou o cara e ia tentar roubar meu carrinho bonito, uai. Apareçada, hein? Fechou o cara. Pô, o cara ficou com o meu laço, mano. Agora que eu lembrei. Rapaziada, pra esse vídeo não ficar muito grande, eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Se você gostou, deixa o seu like. Se inscreve no canal. Compartilha pra aquele amigo seu que curte. Se assistiu um videozinho de GTA Roleplay. Fechou, rapaziada? É nóis. Tamo junto. E entra aí, mano. Pra jogar com nóis, pra fazer um RP, porque tá foda. Valeu, rapaziada. Tamo junto. É nóis. Acompanha os próximos vídeos aí, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.